Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Homem, galera, assim estamos de volta aqui para mais um vídeo do Spider-Man 2. Estamos aqui com mais Moraes com traje avançado, sei lá das quantas, deixa eu mostrar para vocês, é esse aqui, traje tecnológico avançado, então a gente tem o preto, tem esse azul, também está bem bonitão, tem esse branco, está massa também, esses todos estão massa, olha esse vermelho, que louco, louco, beleza. Então é o seguinte rapaziada, vamos fazer essa missãozinha que habilitou, depois que a gente fez aquele reduto dos caçadores no último vídeo, beleza? Se você não viu, dá uma olhada na playlist que está no cardzinho, que tem tudo ali para vocês seguirem, beleza? Então vamos fazer esse aqui, pátio de veículos, agora, tá bom? E aí depois a gente faz mais algumas outras coisas que estiverem habilitadas aqui, tá bom? Para a gente fazer, então, bora lá. Onde que está o bagulho mesmo? Está para lá, né? Aqui. Tá pronto para o seu curso de caça? Vou mandar eles para a escolinha, a escolinha do soco. Nossa, foi péssima, Miles. Foi mal. Faz parte do meu Spider-treino. Pelo menos a informação compensou. Eles estão melhorando o armamento dos veículos aqui. Na minha área, não. Cadê? Não está aí. Não está aí, galera. Eu fiz isso. Sonha com o Sérgio. Não está aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Tem mais gente lá para dentro. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Faltam duas torretas. O que é isso? 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 Olha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os catadores daqui acabaram. Mas tem mais pela base. Boa! Você fritou as torretas. Aprimorem elas agora, John. Boa 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 O rastro vai até lá em cima. Oh, você está bem? Isso, mentira. Boa. Exatamente. Eu ouvi alguma coisa. Toma. Ainda tem os caçadores, a Espreita na base. Ah tá ali, tem os dois ali ainda. Ajeita o perigo. Um som de novo. Isso é tudo um som. Um som de novo. 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 E os seus filhos. Eles vão se matar pelo controle do nosso entério. Os filhotes devem fazer por merecer. Como todo mundo. Eles vão me considerar um obstáculo. Aí você ataca primeiro. Então vai ter um mini Craven. Interessante. Tá fechado então, galera. Deixa eu sair daqui. Não! Eu não queria fazer isso. Juro que eu não queria fazer isso. Queria ver se tinha alguém aqui. Nível 59. Gostei. Mais pontos de técnica. Tá. Deixa eu usar a outra versão do traje. Vou usar essa branca. Vamos lá. Vou fazer esse crime ali rapidinho. Para a gente ver esse traje em ação. Sai daqui. Eu vou cuidar disso. Ai! Ai! Eita ferro! Eita ferro! Eita ferro! Ai! Mas que caralho, velho! Caraca, velho! Acabou o pesadelo. Vem aí, amiguinho! Agora você funcionou, filho da mãe! Beleza! Parece que ele fica, tipo, brilhando. Branco. Deixa eu ver as outras variações aqui. Só para a gente finalizar o vídeo. Vamos usar o verbeirinho. Cara, tá muito bonito esse traje, na moral. Ó, eu posso melhorar mais meus dispositivos ou usar o... Nossa, meditei. Vamos pegar essa porra aqui. Pronto. Depois eu mexo no ricochete. E técnicas, só tem mais uma coisa para liberar, certo? Tá aí. Bom, tá tudo liberado, certo? Eu tenho mais um ponto de técnica para quê? Enfim, não sei. Bom, rapaziada. É isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. A gente volta exatamente nesse ponto no próximo vídeo, beleza? Galera, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, que ajuda a gente bastante. Tá bom? E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.